Música Estamos de volta O casamento é uma declaração do amor e um acordo entre duas pessoas de passarem a vida inteira juntos Suiane Afrânio compartilhe o tão esperado sim com os amigos, familiares e é claro com o programa Noivos em Foco Emocione-se com as cenas desta cerimônia que aconteceu na Igreja da Glória Acompanhe Música 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 It is you I have loved all along There's no more mystery It is finally clear to me You're the home my heart touch So we're going to have a question And Sarah from the other side And it's the album Ravel And I'm here to read a letter My heart touch for so long And it is you I have loved all along I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry It's not really Yeah, it does I'm sorry, I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Afraid to show the other side Alone in the night Without you But now I know just who you are And I know you hold my heart Finally Finally This is where I belong And it is you I have loved all along There's no more mystery To be in the sky To be in bed With you To be in the sky With me And to be in the sun And thoroughly You'll dużo Ph Jim And while you're still there You won't be in love I am sorry You'll have trouble E olha só quem eu encontro nesta festa maravilhosa, pergunto a vocês, quem são Alisson e Celayne? Tudo bem meus queridos? Tudo bem hoje, graças a Deus. Que prazer revê-los, tudo bem Celayne? Tudo ótimo, graças a Deus. Vem com novidade, olha aí, com bebê a bordo, menino ou menina? Menino. Menino, quantos meses já tem? Seis meses. Seis meses, olha que maravilha, tá vendo? O amor é lindo, tá vendo que o nosso programa é um programa lindo também. Alisson e Celayne que participaram do Jogando pra Casar, venceram o Jogando pra Casar, tiveram o seu dia de sonho, o seu casamento, apresentado aqui no Noivos e Foco. Agora frutos, trazendo os frutos do casamento e vocês estão extremamente radiantes, eu imagino. Claro, claro, é sempre uma bênção, uma criança, um casal. Quer dizer, então pra quando? Final de março. Final de março? Isso. Que maravilha. E vocês hoje, sendo padrinhos do Afrânio e da Suiane, como é que tá sendo essa noite? Eles, Afrânio e Suiane, que participaram também com a gente no Jogando pra Casar, foram candidatos, participaram. E vocês como padrinhos? Quer dizer, nasceu uma amizade, como é que foi isso? Foi uma honra o convite que eles fizeram pra gente e também uma honra aceitar o que... Eles aceitaram a gente como padrinhos também, né? Que bom, e a gente fica tão feliz com isso, saber que vocês estão caminhando juntos e hoje como padrinhos desse casal tão simpático, tão maravilhoso. Parabéns a vocês, nós desejamos todas as felicidades, sempre desejamos e torcemos por vocês sempre, né? E agora vem o meninão, a gente quer acompanhar e registrar esse momento, hein? Vamos ver se vocês nos dão notícia e essa possibilidade de mostrar pra todos os nossos telespectadores o fruto desse casamento lindo de vocês. Tudo bem, muito obrigado hoje. Olha, um bom ano, feliz 2012, tá? Estendo pra tua família toda, viu, Silane? Obrigada hoje pra toda a equipe do Noivos em Focos também. Um beijo pra todos vocês. Olha aí, Vinícius. Aí, olha aí, ó, Vinícius. Então, por isso que eu digo, fique por aí, você está muito bem, você está no Noivos em Focos. Legenda Adriana Zanotto